As inscrições para estandes, minicursos e apresentações culturais da 12ª CPEX terminam nesta quarta-feira. O cadastro deve ser feito pelo site inscrições1.cpex.ufsc.br. Já as inscrições para participar dos minicursos vão do dia 5 a 25 de outubro pelo mesmo site. A 12ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC acontece de 23 a 26 de outubro. O tema deste ano é ciência, saúde e esporte. Lucas Amarildo para a Universidade Já.